É de dar água na boca, cê tem que provar Vitália Pizzaria é o seu lugar Bordas recheadas e massa fresca Combina com qualquer dia da semana Pra comer com os amigos, como a gente ama Por isso eu vou convidar todos Tem Vitália essa noite, ai, ui Tem pizza essa noite, ui, ai Tem Vitália essa noite, ai, ui Na Vitália Pizzaria Vitália Pizzaria, aquela massa fresca com bastante recheio E bordas recheadas pra aquele jantar delicioso E o delivery mais rápido pra sua comodidade Siga nosso Instagram, arroba Vitália Pizzaria A vida é massa